Olá, estudantes! Como estão vocês? Olá, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a professora Nara, da Escola Evolução, e hoje vamos estudar a apostila da página 38 a 41. Vocês podem me acompanhar aí na page 38, Keep Learning. Esses são exercícios de revisão, na verdade, tá? A página 38 e 41 são exercícios de revisão, tá? Vamos começar, então, pelo exercício 1, na page 38, ok? Observe the pictures and write appropriate greetings for each period of the day. Então, aqui nós vamos observar a imagem, a figura, tá? E escrever o comprimento para cada período do dia. Lembrem aqui dos comprimentos das partes do dia, que é bom dia, boa tarde e boa noite, tá? Então, nós temos o quê? O bom dia, é o good morning, boa tarde e good afternoon, tá? Temos o good evening, que é boa noite na chegada, e o good night, que é boa noite na saída, tá? Então, nós vamos observar a imagem e vamos completar aqui. Na letter A, tá? Então, as crianças estão indo para a escola, dá para ver aqui. Então, geralmente, as crianças vão para a escola, pode ser good morning ou good afternoon. Pode ser de manhã ou à tarde, tá? Na letter B aqui, tá? A mãe está chamando, eles estão correndo, vindo da escola para o almoço. O que que eles estão fazendo aqui? Então, como é hora do almoço aqui, tá? Então, é boa tarde já. Então, good afternoon, tá? A letter C, ó. Estamos vendo que está escuro aqui, ó. Está anoitecendo e o papai está chegando, tá? Para a chegada, eu uso qual? Eu uso boa noite na chegada. Então, good evening. Letter D. Letter D, a pessoa está aqui, ó. Dá para ver que ele está indo dormir. Geralmente, quando você vai dormir, é boa noite e good night, tá? Number two. Read the dialogues and circle the polite words. Lembrem aqui das palavras de polidez, que são as nossas famosas palavrinhas mágicas que a gente fala, né? Tá? Então, vocês vão procurar as palavrinhas mágicas aqui e vão circular. Quais são as palavrinhas mágicas? As polite words. Então, é please, é por favor, sorry, desculpa, thank you, obrigada. Que mais? Help me, welcome, bem-vindo, tá? Todas as palavras são polite words. Vamos ler as frases e vamos ver, vocês vão circular onde que elas estão, tá? Letter A. Can you open the door, please? Você pode abrir a porta, por favor? Sure, com certeza, tá? Letter B. I'm sorry. Eu me desculpo. E a pessoa fala, no problem, sem problema. Letter C. Would you like a cup of tea? Tá? No, thank you. Você gostaria de um copo, uma xícara de café? Não, obrigada. Letter D. Thanks for the help. You're welcome. Obrigado pela ajuda. De nada. Tá? Vamos lá. Na next page, na page 40, tá? Exercise 3. Write the sentences using the subject pronouns, the verbs am, is, or are, and the words below. Follow the examples. Então, o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão escrever frases usando o pronome, o sujeito, que é... Lembram lá do sujeito do verbo to be? I, you, he, she, it, we, you, they. Mais o verbo to be. Por exemplo, temos o I am, you are, he is, she is, it is, you are, we are, they are, tá? You are, ok? Vamos lá, então. A primeira, a letter A. Nós já temos aqui algumas palavras do quadro, tá? Vocês vão utilizá-las para completar as frases aqui, tá? A letter A já está feita. Temos aqui. She is a mother. Ela é uma mãe. Então, vocês estão vendo aqui. Aqui tem o subject pronoun, o pronome aqui do sujeito. O verbo to be, is aqui. E o complemento que é a mother, que vocês vão pegar aqui, tá? Na letter B, quantas pessoas nós temos aqui, tá? Quantas são? Tá? Podemos ver aqui, ó, que são três pessoas, tá? Nós temos que ver que sujeito que a gente usa para três pessoas. Geralmente, a gente usa o they, que são eles e elas, tá? Então, aqui, they are, quem são, tá? Sad, são triste, são estudantes, students, estudantes. A grandfather, um avô. A dog, um cachorro. Ou a family, uma família, tá? Então, aqui parece they are a family, tá? Letter C. Quem são esses aqui? Que pessoa, que sujeito eu uso aqui, tá? Então, aqui tem também como anterior. Tem mais pessoas, tem mais. Tem um one, two, three, four, five. São cinco. Então, é eles, tá? Eles são o quê? Então, they are... Vamos lá. Qual palavra eu acho que combina? Eles parecem estudantes, né? Então, they are students. A letter D. Então, temos aqui, podemos ver que é um dog, tá? Qual sujeito eu uso pra dog? Geralmente, o it eu uso pra coisa ou animal, tá? Então, it is a dog. Ele é um cachorro. Aqui, ele está triste. Está com cara de triste, ó. Tá? Então, he is sad. Aqui, he is a grandfather. Ele é um avô. Dá pra ver aqui que ele é um avô, tá? No exercício 4. Complete the sentences using the verbs am, is, or are. Think about you, a friend, or other people, and write about, tá? Aqui, vocês vão fazer o quê? Nós já temos as pessoas aqui. I, que é eu. He, que é ele. E they, são eles ou elas, tá? Aí, vocês vão ter que pegar um desses verbos to be's. Qual verbo to be combina com I? I am. Aqui, vocês vão escrever alguma coisa sobre você, um amigo ou outra pessoa que vocês gostariam de escrever, tá? Pode ser você mesmo, por exemplo. I am a student. I am a boy. I am a girl, tá? Vocês vão escolher qual que vocês vão escrever aqui. He, eu uso is. He is a doctor. He is a teacher. He is a girl. He is beautiful, tá? Aqui, vocês vão escolher o que escrever. Aqui, they. They, eu uso o are. Verbo to be are. Então, they are friends, they are classmates, they are beautiful girls, tá? Vocês vão escolher a frase que vão escrever aqui. A number five. Read the text and check the picture of the child who wrote it. Então, aqui nós temos uma carta, um texto, né? Escrito por quem? Nós temos que marcar um X. Essa pessoa aqui, essa aqui ou essa aqui? Vamos ver. Hi, I am André. I am 11 years old. I live in São Paulo, Brasil. My email address is andre11. Ollie.com. I am a student and I love music and games. Então, hi. Eu sou o André. Eu tenho 11 anos. Eu moro em São Paulo, Brasil. Meu endereço de e-mail é andre11.com. Eu sou um estudante e eu amo música e games, tá? Quem desses três aqui gosta de música e games? Esse primeiro aqui gosta de música e games? Não sei. Esse aqui, será que gosta de games e música? Olha, tá com fone de ouvido, tá com celular aqui. Esse menino está com um doc, um cachorro, e ela está assistindo TV. Então, qual desses três é? Ok? Letter six. Unscramble the words and write sentences. Aqui as frases estão embaralhadas. Vocês estão vendo, ó. Your name. What's, tá? As frases estão embaralhadas. Vocês vão ter que pôr em ordem, tá? Nós temos aqui. Letter A. Tá? Your name. What's. Seu nome, qual é? Então, qual é o seu nome? What's your name? Tá? Aqui. Kelvin, eu sou. Então, eu sou Kelvin. I am Kelvin. Letter B. Old, they, how are. Então, idade, eles, quanto têm? Então, how are old... Não, how old are they? Sorry. Ok? Então, aqui. Years. Twelve. They are old. Então, anos, doze. Eles têm de idade. Então, they are twelve years old. Aqui. Letter C. Email. What's address? Her. Então, email. Qual é o endereço dela? Então, qual é o endereço de e-mail dela? What's her address e-mail? Or e-mail address. Ok? Então, temos aqui o endereço de e-mail, tá? Is address her e-mail. Então, o endereço de e-mail dela é... Então, her e-mail address is... Ani, arroba, live, ponto com, tá? O exercício, seven, tá? Number the dialogue from one to five. Aqui, vocês vão ter que numerar o diálogo, tá? Eu vou fazer assim. Eu vou ler aqui o diálogo. Vocês vão ter que numerar de um em cinco. As frases estão todas embaralhadas, ó. Tá tudo fora de ordem, tá? E aí, vocês conferem aqui. Eu vou ler e vocês conferem depois, tá? Hi, my name is Marta, and I'm 11 years old. And you? I'm Philip, and I'm 12. What's your e-mail address? It's brown, arroba, role, ponto com. Brown is my last name, tá? What a coincidence. My last name is Brown, too. Então, tá? Eu li, então, pra vocês. Vamos lá como que ficou, tá? Hi, meu nome é Marta. Eu tenho 11 anos de idade. E você? Eu sou Felipe e eu tenho 1 e 12, tá? Qual o seu endereço de e-mail? É brown, arroba, role, ponto com. Brown é o meu último, é o meu sobrenome, é o último nome, tá? Que coincidência. Se é meu último nome, é brown, também. Muito bem. Vamos pra page 41. Na page 41, nós temos o exercício 8. Read the text below. Do you know this person? Você conhece essa pessoa? Quem nós estamos vendo aqui? É a jogadora de futebol, né? A Marta. Então, nós vamos ler o texto e responder as perguntas sobre ela. Então, aqui. This is Marta Vieira da Silva. She is a soccer player from Brazil. She was born on February 19, 1986. Tá? Então, esta é a Marta Vieira da Silva. Ela é uma jogadora de futebol do Brasil. Ela nasceu em fevereiro, no dia 19, em 1986. Ok? Agora, nós vamos responder as perguntas. Now, answer the questions. What's her first name? Qual é o primeiro nome dela? Tá? Her first name is Marta. O primeiro nome dela é Marta. What's her last name? O sobrenome, o último nome dela é Silva. What's her occupation? Qual é a ocupação? O que ela faz? Então, he is a soccer player. Ela é uma jogadora de futebol. How old is she? Quantos anos ela tem? Para a gente descobrir a idade dela, tá? Nós temos que fazer aquela continha, tá? Para chegar na idade dela. Então, como é que eu monto essa frase? No x, a idade, vocês vão fazer a continha, tá? Quantos anos ela tem? Years old. Anos de idade, tá? Aqui no exercise nine, tá? Vocês vão escrever um pequeno textozinho, tá? Um texto. Write a small text. Pequeno texto. About the person you like or admire. Write about his or her first and last name. H, occupation and personal interests, tá? Aqui vocês vão fazer o quê? Escrever um textinho, tá? Falando de alguém que vocês gostam, alguém que vocês admiram, tá? Como é que seria? Como é que eu poderia fazer esse texto? Peraí. Primeiro a gente vai fazer isso, tá? Aí temos que escrever o primeiro nome dela, da amiga ou do amigo, sei lá, ou alguém que você admira. O sobrenome, a idade, a ocupação, o que que ela faz. E os seus interesses pessoais, tá? Como é que eu posso começar aqui, a fazer esse aqui? Então. Então, essa é minha melhor amiga, Ana, tá? Minha melhor amiga é a Ana. Ela, o sobrenome dela, o último nome dela é Santos. Que mais que a gente pode escrever? A idade. Então, ela tem... Então, o nome da minha amiga é Ana. O último nome dela é Santos. Ela tem 12 anos, ela é uma estudante. E os interesses pessoais dela são quais? Então, você pode escrever aqui, ó. Music, movies, animals. Vocês veem que... Vocês vão escolher alguém e vão ver o que que essa pessoa gosta de fazer, tá? E vão escrever aqui o textinho. Muito bem. No exercício 10, complete the sentences using the possessive adjectives. Então, aqui vocês vão usar os aditivos possessivos. Lembra que nós vimos na aula anterior, tá? Foi passado um videozinho. E também na postila, no final, lá no appendix, na page 169, na página 169, nós temos um quadrinho, uma tabela, como fazer o possessivo, o aditivo possessivo, tá? Então, aqui... I love animals. My cat's name is Garfield. Eu amo animais. O nome do meu gato é Garfield. Letter B. We are Meg and Susan. Nós somos Meg e Susan. Father is John. Our father is John. Nosso pai é o John, tá? He is... Letter C. He is my best friend, tá? Ele é o meu melhor amigo. O nome... His name is Nathan. O nome dele é Nathan. D. Alice's Adventures in Wonderland is my favorite book. Então, Alice no País das Maravilhas é meu livro favorito. Its author is Lewis Carroll. Então, o autor dele, do livro, né? É Lewis Carroll. Letter E. What's your favorite book? Qual o seu livro preferido, tá? Letter F. Pedro and Anna's family is big. Their parents are nice. Então, Pedro e Anna têm uma família grande. Então, os pais deles são legais. Então, essa foi a nossa revisão. Até mais. Bye, bye.